Cê vai, irmão! É necessário prestar atenção Mano, portão e ação Voz ativa na quebrada Vale muito minhas palavras Minha atitude, não pago de comédia não Não me nudo, não Chego chegando de canto em buscar de solução Correndo atrás dos meus direitos A todo preço, daquele jeito Imponho respeito, bato no peito Me orgulho de ser duqueto Fico na ira com todos os preconceitos Mano, é preciso pregar a igualdade Justiça, paz e liberdade E você atrás das grátis Você é do lutão Só mesmo em Jesus Cristo Encontrarás a salvação A solução com seus problemas Não se entrega a Satanás Não se entregue ao sistema Na fé, firme e forte Perseverante, sigo em frente Passando a ideia positiva Pra minha gente, pra juventude Principalmente, carente De formação, renegada, educação Aqueles pais não se conformam Pelo filho no tecido matriculado Na escola de manhã De tarde nas ruas Descalço de bermuda Jogando bola Quem sabe, futuramente Um jogador profissional Vou completar os seus 18 Com uma cara no jornal Na página policial Mais um marginal Daqueles bem mal Que no farol te gata Com a arma te ameaça Sequestra, te mata Não deixe a pista Não deixe a pista Dá perdido, procurado Vivo ou morto Pela polícia É isso que eu tento evitar Rimar as precisas Os meus manos se ligar Para pensar Não se deixar levar Somar no portão Minha ação Minha ideia Está no ar É preciso ter fé Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Assim que é Vamos seguir em frente Sempre em mente Melhores condições de vida Pra nossa gente É preciso ter fé Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Assim que é Vamos seguir em frente Sempre em mente Melhores condições de vida Pra nossa gente Tenho autoestima Tô na confiança Enquanto a vida Acende a esperança Acreditando Sempre no ser humano Na recuperação Regeneração Daquele mano Condenado a cinco anos Em um presídio Saudades da coroada Esposar nos filhos Dos cinco, sete Desistar arrependido Foi um período Difícil De sua vida Desempregado Apertado Com uma paz de dívidas Debaixo do colchão Guardava um oitão Que havia comprado Pra sua proteção Devido a situação Tá ligado como é Satanás Vinte e quatro horas no pé Atentando No pé do ouvido Soltando Sendozindo o mano Que não resistiu O crime partiu A casa caiu Sei que ninguém viu Satanás Sorriu Conseguiu Aquilo que ele sempre quis Com certeza agora Se sente infeliz Na prisão O mano se tornou um cristão Lenda Bíblia Em Jesus Cristo Encontrou a saída O verdadeiro caminho Pra felicidade Está se realizando Os sonhos de liberdade Só quer reconstruir sua vida Dar a volta por cima Recuperar o tempo perdido Junto a sua família De escola é um trabalho Ser respeitado Andar na quebrada Sossegado Sem ser chamado De ex-presidiário Cada caso é um relato Esse é o fato Quem errou tem que pagar Se acertar Mas aí Não tô aqui pra condenar ninguém Nem pra defender Melhores condições de vida Eu vou torcer Pra mim e pra você Meu papel vou exercer Com consciência Inteligência Positivismo Lutar pra conquistar Esse é o meu objetivo Mas nos diverte Convida-me comigo 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 É preciso ter fé Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Assim que é Vamos seguir em frente Sempre em mente Melhores condições de vida Pra nossa gente É preciso ter fé Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Assim que é Vamos seguir em frente Sempre em mente Melhores condições de vida Pra nossa gente Música Amém.